A maior referência que eu tenho, assim, são os meus amigos, tá ligado? E é os amigos que eu fui fazendo conforme o tempo foi passando dentro da Tattoo. Então eu tenho muita referência que são os meus próprios amigos, assim. E isso é dentro do Black Work ou em outros gêneros também, sabe? Tudo tu vai absorvendo um pouco.